Pessoal, muito boa tarde! Meio dia em ponto e nós estamos aqui na Zona Norte, no conjunto aqui dos Stengel, no comecinho da Avenida Saúl Eukind, para a segunda edição do Tarobá no seu bairro, que olha, meu amigo, está sendo um sucesso espetacular. Olha a quantidade de gente, pessoal, olha o que chegou de pessoas aqui, estão chegando ainda, se não tem ideia. Muito bacana, já quero agradecer antemão aqui a todos os moradores da Zona Norte, pelo carinho que vocês todos tiveram com nós, apresentadores, e todos os profissionais da TV Tarobá. Bacana demais, hein? Segunda edição do Tarobá no seu bairro, na Zona Norte, é um sucesso! E quero aproveitar também aqui, aproveitar e agradecer a família Auralcim, que é uma parceira nossa há muitos anos já, em vários programas da TV Tarobá, e hoje, não podia estar de fora, né? Nesse evento sensacional, a Auralcim sempre junto com a gente, nos prestigiando bastante. Doutor, muito obrigado pela presença, muito obrigado por tudo que vocês têm feito pela Sociedade Londres Mestre. Eu só tenho que agradecer, Cid, né? Quando a família Auralcim quis vir para a Zona Norte, a gente sabia que aqui precisava ter uma ponta da família Auralcim aqui. Na Matriz, a gente atendia muita gente daqui, por isso que a gente pegou e veio e trouxe para cá. E hoje a gente só quer agradecer todo mundo, já estamos aí há nove meses aqui, e a aceitação da gente aqui foi simplesmente acima do que a gente esperava. Os moradores aqui da Zona Norte, é algo impressionante, né? A gente dá para ver no evento, a quantidade de gente aqui, agora é meio-dia, todo mundo com fome, mas estão aqui prestigiando, né? Sim, a gente sempre vai. Eu começo a trabalhar sábado lá às oito e meia, nove horas, e raramente eu consigo ir embora antes das duas da tarde, é muito difícil, certo? Os outros dias da semana a gente tem ficado até às sete, todos os dias, todos os dias. Então, a gente só pode agradecer todo mundo, tá? O que a família Auralcim tem para falar aqui a respeito desse trabalho, desse evento bacana que a TV Torobá tem feito agora na cidade de Londrina, segunda edição do Torobá no seu bairro? Olha, a gente precisava pegar agora esse gancho desse mês agora e lembrar todo mundo, esse mês a gente está trabalhando forte com o câncer bucal que existe. É um mal que acarreta quase toda, uma população muito grande e quase ninguém sabe disso. A única forma da gente pegar isso, quando não tem dor, não tem nada, é o dentista ver. Então, gente, vamos pensar nisso, esse mês é um mês forte para pensar nisso, câncer bucal sempre. Maravilha, doutor, muito obrigado pela parceria de sempre, tá? Um abraço, doutor, um abraço para toda a família Auralcim. Para você que não vê ainda, tem tempo, hein? Tem mais uma hora para você vir para cá, para a praça, aqui do Conjunto Aquiles Stengel, no começo da Avenida Sao e Oquinde, para a segunda edição do Torobá no seu bairro, que realmente está espetacular. Do outro lado da praça está o Fernando Brevigliere. Com você, Fernando. Ok, Cid, muito bom dia para você. Boa tarde, Jana, boa tarde a você, boa tarde a todos. Estamos aqui, ó, tomando refrigerante. Nós estamos aqui com o pessoal da Refrico. Está aqui o Gustavo Petri, nosso parceiro, que vai falar um pouco para a gente o que a Refrico trouxe para o Torobá no seu bairro. Boa tarde, Gustavo. Quantos litros de refrigerante vocês distribuíram hoje? Boa tarde. Trouxemos hoje 120 litros de refrigerante. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar trabalhando com vocês na Torobá, no bairro. Nós trouxemos aqui para a criançada hoje bolas, trouxemos cantil, trouxemos bonés. Já foi tudo distribuído para a criançada hoje cedo. Nossa, então teve movimentadíssimo aqui o stand de vocês? Foi, foi bem movimentado. E como dá para ver, né, não para. É sempre um movimento muito grande, né? Como é que está a aceitação dos produtos da Refrico? Está indo bem, está saindo bem. É muito bom. O refrigerante em si, ele é gostoso. Ele é muito bom. E parceiro da TV Tarobá que impulsiona mais, hein? Parceiro, né? E vamos continuar com essa caminhada. Vamos todo mundo junto, né? E vai ter mais para frente. E vamos... Estamos juntos, né, Gustavo? Estamos juntos. Obrigado a você pela participação aqui com a gente. O Gustavo da Refrico participando com centenas de litros de refrigerantes distribuídos hoje para todo mundo que participou nessa tarde gostosa. Foi uma manhã deliciosa aqui no conjunto Aquiles Stengel. Onde você está, Cid Ribeiro? É, Fernando, estou do outro lado aqui na Praça do Conjunto Aquiles. Muito legal. Fernando, estou muito feliz mesmo. Olha, a gente já sabia que seria um sucesso, né, o Tarobá no seu bairro. E a gente está vendo aqui na Zona Norte que está pegando uma proporção assim gigantesca, graças a Deus, né? Graças ao carinho dessas pessoas e à audiência que a TV Tarobá tem todos os dias. Eu estou aqui do lado da Ana, pessoal do Hospitalar também que tem nos auxiliado sempre nos nossos eventos. Ana, o que está representando para vocês esse evento da TV Tarobá, esse carinho das pessoas aqui para com vocês também na Zona Norte? Bom dia. É muito bom estar participando disso tudo. É uma forma da gente estar incentivando as pessoas a se cuidarem, a dar uma olhada na saúde, né? Faz as pessoas no sábado levantarem da sua cama. Tanta coisa gostosa que está tendo aqui proporcionando para a comunidade. Está sendo uma manhã muito agradável. Ana, qual está sendo o trabalho de vocês hoje aqui em específico? A gente tem falado de algumas doenças e estamos verificando a pressão e a glicemia, né? A taxa do açúcar no sangue de cada pessoa. Tem muita gente procurando aqui, querendo saber mesmo sobre a saúde, né? Muita gente procurando e muita gente que não sabe que tem a pressão alta e que tem o problema de diabetes. A pressão alta, às vezes, quando ela altera muito, ela dá um sinal. A diabetes, não. A diabetes, ela pode ser silenciosa durante anos e trazer muitos danos à saúde. É uma preocupação muito grande e por isso toda a orientação de vocês, né? Sim, sim. A orientação, ela é válida sempre, né? A gente teria sempre que se cuidar antes de ficar doente, porque depois que fica doente já é bem mais complicado. Depois de estar doente, aí fica terrível mesmo. Terrível, é verdade. Essa é complicada, né? Muito complicado e muito legal essa iniciativa de vocês e a gente está trazendo bastante coisa boa para as pessoas. Que legal, Ana. Obrigado mais uma vez pelo trabalho de vocês e pela parceria de vocês para conosco aqui da TV Tarobá, tá? Eu que agradeço em nome do hospitalar, precisando, nós estamos sempre à disposição, tá? Obrigado, querida. Bom trabalho, tá? Bernardo, muito bacana. Todos vocês que estão aqui na Zona Norte, ainda que não tiveram a oportunidade de vir ainda até a Praça do Conjunto Aquiles Tengel, dá tempo, tá? A gente vai ficar até uma hora, uma e meia da tarde. Tem muita gente chegando ainda, muita gente aqui no local. Olha, o carinho que nós temos recebido aqui na região norte é algo assim que é louvável. A gente tem que agradecer muito o carinho de todos vocês. Ô, André, dá uma virada aqui, só mostra para a gente a fila, a quantidade de pessoas e os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros aqui da TV Tarobá, que têm nos auxiliado bastante em todos os eventos, hein? Só lembrando, não posso esquecer aqui, que dia 26 tem Dia da Bondade, pessoal. Dia da Bondade, hein? Não se esqueça então, dia 26 de maio, Dia da Bondade 2016. Não dói luxo, nem lixo, hein? Dói carinho. É com você, Fernanda? É isso mesmo, Cid. Este ano o inverno vem mais rigoroso, o inverno vem forte, veio antecipado. E por isso é fundamental a sua participação no Dia da Bondade, no dia 26 de maio, em todas as lojas do Super Bufato, de Londrina e região. Aliás, uma ação de solidariedade em todo o estado do Paraná. É a maior ação de todo o estado do Paraná, que reúne os nossos parceiros, que reúne o Bufato, que reúne a TV Tarobá, e que consegue arrecadar mais de 70% do que o Provopar tem para a campanha toda. Isso é fundamental graças à participação da comunidade. Eu estou aqui, neste momento, nesta barraca deliciosa, que é a barraca da Tiquititos, nossos parceiros. E eu vou conversar com a Lucilene, que está aqui com a gente. Lucilene, quais os produtos que vocês mostraram e entregaram hoje para quem passou por aqui? Boa tarde. O produto que a gente está distribuindo hoje é o mini pão de queijo, que é um lançamento da indústria e é um sucesso, inclusive dentro da rede Mufato. Eu ouvi você falando do Mufato agora. Para a gente, Fernando, é um prazer estar participando dessa campanha. É uma iniciativa muito boa. Eu acho, assim, que as empresas deveriam realmente se mobilizar, porque é uma forma da gente ajudar a comunidade. Perfeito. A Tiquititos, ela já caminha para o seu nono ano de fundação, né? Possui produtos diferenciados, com textura e sabor diferenciados, e é por isso que a gente tem alcançado aí uma grande fatia do mercado. Aqui a gente está vendo mais os biscoitos, né? Biscoito de polvilho. Esse mini biscoito aqui é o que fez sucesso hoje aqui, né? É o que eu distribuí hoje para a criançada, porque realmente o público que mais consome são as crianças, né? Vamos ouvir, então, o público, Alex. Vamos ver o que o público está dizendo. Essa criançada aqui. Olha o Homem-Aranha aqui, ó. Homem-Aranha. Chega aqui, Homem-Aranha. Tudo bem? Vai provar um pão de queijo Tiquitito? Prova aí e me fala se é bom. Prova aí e me fala se é bom. Quero ver. Prova aí. Vamos ver se é gostoso. Olha aqui o Homem-Aranha aprovando. E aí? É. Bom? Aê, aprovou, aprovou. A criançada que passa por aqui, aprova essas delícias que estão sendo colocadas no Tarobá do seu bairro pelos nossos parceiros da Tiquititos. Cid Ribeiro, eu agradeço aqui a Lucilene e já passo a bola pra você, meu amigo. Beleza, Fernando. Fernando, hoje de manhãzinho, logo pela manhã, estava friozinho, né? Mas, olha, a gente só tem que agradecer que Deus foi tão bom com a gente que, você viu, nos últimos dias fez um frio terrível, Londrina. Eu, particularmente, odeio frio. Tinha muita pessoa, muita gente que estava achando que pra esse final de semana ia chover, ia fazer frio. Mas olha que espetáculo. Olha que sol lindo. Está um dia pra lá de agradável e, por isso, que beleza, está aqui tanta gente, né? Um dos nossos parceiros é o Cleixo, do Café Bom Jesus, que nos auxiliou, nos ajudou bastante, está muito mesmo. Isso é muito bacana. Cleixo, um evento que é muito legal, né? Pra ajudar as pessoas, pra orientá-las também. Vocês com um cafezinho aqui pra lá de sensacional, que é o Café Bom Jesus, que é uma delícia. Uma forma de agradecer também o carinho das pessoas aqui da Zona Norte, né? Exato. A Tarabá está de parabéns, né? O evento está um sucesso. Deus abençoa e a gente está realmente com um tempo muito bom, muito bom mesmo. O clima bem bacana. Não tem o que dizer, né? O pessoal da Zona Norte aqui é muito, muito privilegiado. Eles receberam a Tarabá aqui de braços abertos e estão de parabéns. Está aí. Show. Parabéns. A Tarabá está de parabéns com o evento. Muito bacana, né? Muita gente que pegaram um cafezinho, já tomando, saindo feliz da vida. Aliás, é um café delicioso, né? Exatamente. O Café Bom Jesus. É um produto com a qualidade de Melita e está aí. No mercado há 10 anos já na mão da Melita. Apesar de ser um café que tem mais de 50 anos, a Melita está trabalhando e desenvolvendo a marca aqui na região. É um café que tem tudo para agradar o paladar do nosso consumidor. Maravilha, Cleir. Você é só agradecer a população da Zona Norte mesmo, né? Exatamente. Obrigado, população. Obrigado a vocês da Tarabá. E contem com a gente sempre. Estaremos nos demais. Maravilha, Cleirson. Obrigado, tá? Obrigado pela ajuda, pelo apoio de todos vocês, hein? Pessoal, vem para cá. Não dá tempo ainda. Vamos fazer um tour aqui, literalmente, pela praça do Conjunto Aquiles Steng. Tem muita gente bonita, muito criançada. Tudo bem, querida? Tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo bem? Quer tirar uma foto? Tudo bem, linda? Vamos sim. Enquanto o Fernando fala aí, eu vou tirar uma foto com a garotinha aqui, tá? Fernando, é contigo. Vai lá, Cid. Vai atendendo o pessoal, vai atendendo o telespectador. Eu estou aqui ao lado do Jonas, da Celetec, que é a nossa parceira, também está conosco e com o foco da sustentabilidade, geração de energia, energia limpa, com placas solares que está, inclusive, abastecendo uma boa parte aqui do nosso projeto. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Fernando. Tudo bem? Então, nós trouxemos aqui hoje duas placas, porque na Celetec nós temos o custo de energia solar. Sustentabilidade, eu acho que é o passo importante para a sociedade. Nós trouxemos aqui duas placas, onde nós estamos abastecendo todo o sistema de segurança de uma residência, desde as câmeras, cerca elétrica, alarme. Então, tudo está sendo sustentado por apenas duas placas de energia solar. Quanto isso aqui gera em quilowatts? Essas duas placas hoje já estão gerando em torno de 240 quilowatts. O suficiente para uma residência, por exemplo? Essas duas placas não, mas ela é o suficiente para um sistema de segurança ou para um sistema de iluminação, no caso. Como é que ela armazena energia? Ela transforma a energia solar em energia elétrica? Explica isso para a gente. É o seguinte, as placas, elas coletam a energia do sol, né? Nós temos um controlador que controla a carga da energia, leva para o inversor que converte de energia contínua para energia alternada, que é a energia que usamos hoje na residência. No sistema que nós trouxemos hoje, é o sistema off-grid, o que é isso? A energia que é gerada, ela é armazenada em baterias, ou seja, em banco de baterias. À noite, a hora que não tem sol, essa energia, ela vai sendo gerada através das baterias. No outro dia normal, a placa volta a gerar, gerar energia para a residência e para as baterias. E se ficar um período muito longo de chuva, não tiver geração, como que é armazenada essa energia? A chuva, o tempo nublado, não interfere em nada, gera energia do mesmo jeito. As placas, ela consegue absorver a energia do sol normal. E hoje, para instalar um sistema desses numa casa comum, numa residência aí para quatro ou cinco pessoas, é um custo muito elevado ou não? Não, até porque os bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eles financiam esse sistema pelo valor de juros habitacional. Hoje, uma casa de quatro, cinco pessoas, vai gastar em todo de quatro a seis mil reais, dependendo do kit que a pessoa vai instalar. Quer dizer, paga o investimento rapidinho. É, o kit hoje, ele tem uma durabilidade de 35 a 40 anos. Então, compensa. Compensa mesmo. Até porque energia elétrica, pelo amor de Deus, né? No Brasil, energia elétrica é tão absurda. Está caríssimo e tem tendência a subir mais, porque hoje existe a defasagem de energia no Brasil. Perfeito. Jonas, obrigado aí pela tua participação. Parabéns, viu? Principalmente por esse lado sustentável, esse lado ecológico e econômico, acima de tudo. Sem dúvida. Estamos aí para ajudar. Tá bom. Jonas, conosco no Tarobá, no seu bairro, e vai estar com a gente nos próximos eventos, né? Se Deus quiser, estaremos lá. Tá bom. Então, Jonas e toda a equipe aqui mostrando, alunos, inclusive, aqui o pessoal, a gente viu aqui muitos alunos aprendendo como é que se instala, como é que se processa essa energia aqui no Tarobá, no seu bairro, no Aquiles Stengler. Com você, Cid Ribeiro. Beleza, Fernando? Eu tô aqui tirando foto com o molecada. Tudo bem, garoto? Você tá bom? Beleza. Opa, você tá bom? Coisa linda, que bacana. Tudo bem, querida? Como é que você tá? Muito bem. Que legal. Obrigado. Obrigado pelo carinho, tá? Isso direto pro programa do senhor, tá? Ah, que legal. Obrigado, tá? Que bacana. Isso que é legal. Tudo bem? Esse carinho das pessoas aqui na Zona Norte é assim, é sensacional, é algo impressionante, é criançada. Tudo bom, garoto? Tá no ioiô aqui brincando também. Tudo bem? Amanhã é do lado. E você, garotão? Você tá bom? Beleza? Que legal, pessoal. Então, olha, a gente tá aqui na Praça do Conjunto Aquiles Tengel. Como eu falei anteriormente, eu tinha certeza que seria um sucesso. E o sucesso já tá sendo demonstrado aqui, né? Olha, muita informação sobre saúde, diversão, música boa, aliás, música sensacional. Então, um evento espetacular que a TV Tarobá abraçou literalmente aqui em Londrina, com o Tarobá no seu bairro. A primeira edição foi na Zona Sul, lá no Conjunto Cafézal, e a segunda aqui no Aquiles Tengel, na Zona Norte de Londrina. Criançada brincando, se divertindo bastante, e nós também nos divertindo muito. Você sabe por quê? Porque isso que a gente faz é com muito prazer. É muito gostoso receber o carinho de todo mundo aqui na Zona Norte da cidade de Londrina. Tá bom? Beleza? Que bacana, hein? As pessoas aqui nos recepcionando, muito legal. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Fernando, tá gostoso demais, hein? Que evento maravilhoso. Podia ter um por semana. É isso aí, Cid. Aqui tá espetacular. Olha só aqui, na barraca do Senac, como é que tá a movimentação do pessoal que resolveu dar um trato no visual num sabadão, fim de semana. E eu vou conversar aqui com a Odete, que é a nossa parceira, pra falar um pouco a respeito. Odete, qual a estrutura que vocês trouxeram hoje pro Tarobá no seu bairro? Olha, nós trouxemos a nossa equipe, já alunos praticamente formados, nós temos aqui 13 pessoas. São alunos? São alunos, né? Já estão se formando do curso de cabeleireiro. Quanto tempo leva o curso? Seis meses. É fácil ser cabeleireiro? É, não é muito fácil, tem que ter dedicação e gostar, né? Mas depois rende um dinheiro bom. É bem interessante essa fase mesmo. Tá bom, Odete, obrigado, viu, querida? Parabéns e tamo junto no próximo... Com certeza, todos juntos. Tá bom, o pessoal do Senac é com a gente, falando. Ô Alex, deixa eu conversar aqui com quem tá dando um trato no visual, essa senhora simpática aqui. Como é que é o nome da senhora? Elizabeth. Tudo bom, Elizabeth? Tudo bem. Mora onde? Em Bavária. Tá gostando desse projeto aqui na Zona Norte, cortando o cabelo, dando um trato? É, gostando. Qual o programa da Tarobá que você mais assiste? Tarobá. A Mata. Tá bom. Muito obrigado aí ao pessoal que tá prestigiando. Cid, eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouco tem o Jornal Tarobá, primeira edição, ao vivo, daqui do Aquiles, com a Patrícia e com o Diogo Hunt, ok? Valeu, Fernando. Valeu, muito obrigado. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Eu não posso deixar de agradecer aqui as pessoas da CMTU, inclusive, os nossos queridos aqui que nos auxiliaram sempre. O trabalho que a CMTU tem feito pra gente aqui, Fernando, é sensacional, tá? Tem nos auxiliado, tem nos ajudado bastante. É muito legal mesmo essa parceria, eles têm vindo no bairro, melhorado a sinalização, tem nos ajudado bastante. Eu quero, infelizmente, o nosso tempo tá acabando, né? Eu quero agradecer a todos vocês aqui, principalmente da Zona Norte, que chegou aqui na Praça do Conjunto Aquiles Stengel em peso. Olha, tem muita gente aqui nos prestigiando, nos auxiliando, ajudando bastante. Obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. A edição do Tarobá no seu bairro foi um sucesso mais uma vez. Isso aqui é o segundo de muitos que nós faremos aí no decorrer do ano. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu estou ficando por aqui e o Jornal Tarobá, primeira edição, especial de sábado, especial de hoje, vai ser ao vivo aqui da Zona Norte, com o meu querido amigo Diogo Hunt. Um abração, um bom final de semana a todos. Fique com Deus. Fique agora com o Jornal Tarobá, primeira edição. Jornal Tarobá, primeira edição.